Galera, depois que o Thanos desceu a porrada no Hulk, muita gente ficou esperando uma revanche, né? Uma revanche inesquecível entre os dois, tava todo mundo querendo que o Hulk chutasse aquela bunda roxa do Thanos porradaria das brabas, só que isso não rolou, e você sabe por quê? Pois é, foi revelado e eu vou te explicar agora nesse vídeo, vamo lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui Galera, depois que a gente viu o Hulk tomando aquele sacode lá do Thanos em Guerra Infinita Ficou todo mundo esperando o lançamento de Vingadores Ultimato pra ver o que que ia rolar Não podia ficar assim, tinha que ver a revanche, né? Não é pra menos, o Thanos deu uma surra tão grande no Hulk Mas uma surra tão grande que o Hulk ficou igual a cachorra com medo, né? Num dia de chuva Não teve jeito, o Hulk se escondeu e não saia nem ferrando daquele lugarzinho que ele tava escondido Dentro do Banner, né? O Banner podia forçar, tentava de tudo que é jeito, mas nada do Hulk sair Só que aí veio Vingadores Ultimato, todo mundo na expectativa pra volta do Hulk porradeiro, casca-grossa E aí? E aí? Nada, não rolou nada Fazer o que, né galera? Tacaram o professor Hulk no meio do filme e a gente teve que se contentar com aquilo, né? Com aquele Hulk todo vegano, blogueirinho, século 21 Sem revanche nenhuma, revanche que é bom, nada Só que isso tem um motivo, tem motivo e quem explicou foi o próprio roteirista de Vingadores Ultimato O Stephen McFeely, o cara que escreveu a história Sabe o que que ele disse? Que eu li? Eu li Ele disse que você não tá inscrito no canal, é por isso que não teve revanche Aaaaaaah! Então se inscreve, eu tenho certeza Se você estiver inscrito nesse canal, vai ter revanche, o Hulk vai descer o cacete no Thanos no próximo Eita, o Thanos morreu, calma, o Thanos volta, vamos lá Assim galera, veio o relançamento de Vingadores Ultimato, todo mundo querendo revanche Não teve revanche, veio o Blu-ray, saiu agora, todo mundo querendo revanche no Blu-ray Não teve revanche, todo mundo ficou pistola O que poderia ser né, uma das grandes glórias do Sam acabou virando pra mim A maior decepção da história de todo o universo cinematográfico da Marvel Porque assim, eu queria muito ver aquilo Só que o público queria uma resposta né, tudo bem, não vai ter revanche? Tudo bem Mas e a resposta? E o motivo? O que que vocês vão me dar de motivo pra isso aí? Todo mundo queria uma resposta porque raios não teve uma porra da linha entre o Hulk e o Thanos de novo né Era o que todo mundo queria ver, o papel do Hulk é bater, surrar, brigar assim nos quadrinhos E nem isso ele fazia mais, tem dó de chutar carro amassado, tava estranho né Mas a espera acabou né, e depois da galera encher o saco da produção de Vingadores Ultimato Questionando o motivo, o porquê de não ter tido uma revanche entre o Hulk e o Thanos O roteirista do filme Stephen McFeely decidiu se pronunciar Ele se pronunciou e explicou os motivos pra revista Backstory, se liga, abre aspas A batalha final teve todo tipo de coisa, eu não sei o quão longa é a batalha agora, mas não é tão longa quanto você acha Dessa aspas Logo de cara a gente vê ele tentando quebrar um argumento muito usado pelos fãs Que é o argumento de que a batalha final teve bastante tempo e teve de tudo, com exceção da revanche E assim, ele foi bem claro né, pra quem está assistindo, sim, pareceu que foi uma batalha longa Mas não, pelo menos na visão dele não foi Não foi uma batalha longa o suficiente pra trazer o Hulk de volta Pra mostrar os motivos que trouxeram o Hulk de volta e ainda mostrar uma luta final entre o Thanos e o Hulk Não tinha tempo pra isso, não tinha tempo pra desenvolver uma história bacana pro ressurgimento do Hulk na batalha final E pra complementar ele disse o seguinte, abre aspas Eu sei que muitas pessoas estavam dizendo que mal poderiam esperar pela revanche Bem, isso faria sentido se ele não tivesse se tornado o Hulk inteligente Ele é algo completamente diferente e isso não é o que o motiva Então nós nunca pensamos, ele vai querer tentar dar uma surra no Thanos agora, fecha aspas Por mais que muita gente tivesse pedido por essa revanche, ela não ia rolar Não ia rolar pelo simples fato de que aquele Hulk, o Hulk que a gente viu e conhecia, aquele Hulk, não existe mais Aquele Hulk berserk, é basicamente o que que ele falou agora Não teve revanche porque a gente conheceu a versão nova do Hulk, o professor Hulk E no finalzinho a gente teve uma citação interessante, que o roteirista do filme fala né Sobre pensar na possibilidade de ver o professor Hulk lutando contra o Thanos Resumindo o que ele disse, vamo lá Não tinha motivos pro Hulk sair no tapa com o Thanos Vai ouvindo, não sou eu tá Então assim, meio que a desculpa é de que o professor Hulk não via aquilo como uma revanche Não era uma vingança E assim né, não é porque uma parada existe nos quadrinhos que significa que é bom Usar o professor Hulk na hora é errada Deviam ter mantido o Hulk e ele deveria reaparecer na hora H É fanservice E na boa galera, bora combinar né A real é que não precisa nem ser faixa preta em jujitsu pra imaginar que o Thanos ia varrer o asfalto usando a cara do professor Hulk Fala sério E olha cara, quem lê quadrinhos já viu também o professor Hulk ficando com raiva Porque assim, não é porque o cara tá inteligente que ele não tem mais raiva Raiva é uma coisa inerente ao ser humano, uma pessoa racional, tudo bem Eu acho que você pode controlar sua raiva sendo mais racional, mais inteligente, beleza Você não entra naquele modo animal que o Hulk tava Porém, é uma coisa inerente ao ser humano você sentir raiva né Ele pode de repente não ter lembrado que ele voa surra, mas ele não explicou isso O roteirista não explicou isso De qualquer jeito galera, eu não sou psicólogo, eu não sou cientista pra avaliar esse tipo de comportamento Eu só sei o seguinte, eu sou fã, assim como você eu sou fã e da mesma maneira que você eu também queria esse fanservice E eu não engoli esse mimimi que o Stephen McFeely falou, eu não sei você Pra mim não vale, pra mim, sabe, eu queria realmente ver o Hulk Berserk ali De repente ficando Hulk inteligente mais pra frente Ou então ver o Hulk inteligente ficando com raiva Qual por exemplo, você que tá aí que é inteligente nunca ficou com raiva? Pô, ou tem gente que é burra que não fica, pô, tem gente que é inteligente que fica, então não tem nada a ver isso aí Agora eu quero saber o motivo do porquê que eles não trazem o Hulk de volta né Porque a gente não tem mais ouvido falar nada do Hulk né, o Hulk ficou com o bracinho machucado Cara, o Hulk foi muito nervado galera, é o que eu tenho pra dizer Hulk foi nervado, não teve fanservice, não teve revanche, ficou com o bracinho machucado, não aparece em mais lugar nenhum Hulk tem fator de cura Como é que vai ficar com o bracinho machucado rapaz? Enfim galera, não esquece o joinha pra ajudar, vai ajudar pra caramba esse vídeo aqui A gente agora tá vendo o Blu-ray, vendo as explicações dos roteiristas, dos cineastas por trás Então tá tendo mais algumas notícias sobre o que aconteceu com o filme E eu tô trazendo pra vocês, ok? Não é teoria, é só notícia, calma, então não esquece o joinha E se você tá me vendo aqui hoje pela primeira vez Se inscreve, clica aqui, todos os dias É o local que você fica mais por dentro do que acontece na cultura pop, na cultura nerdística e geek do mundo É aqui, muito obrigado de coração por isso Tamo junto sempre, até a próxima galera, fui! Tchau